Música Depois de dois anos suspensa devido a pandemia, a festa do Divino Pai Eterno em Trindade, região metropolitana de Goiânia, está de volta. Considerada a segunda maior romaria do Brasil, os tradicionais carreiros se preparam para a retomada da festa. Veja com Ana Paula Bellini. A fé é o que mantém viva essa tradição de mais de dois séculos. Em Goiás, os carreiros se preparam para a volta da festa do Divino Pai Eterno, um costume passado de geração para geração. O que eu comecei de carro de boi para ir para a Trindade, para ir na festa do Divino Pai Eterno, tem 26 anos. E a tradição eu mantei pela família aqui. Vou passar para os netos. O preparo começa meses antes. Tudo é feito de forma artesanal. O costume relembra o transporte usado antigamente. Os animais também são preparados e recebem cuidados especiais. Da antiga boiada, dois já são experientes na romaria. Os novos foram amansados para pegar a estrada pela primeira vez. Igual quando é bezerra daquele jeito, ele costuma assim, se fosse com eles, ele ia sofrer mais por causa do casco, porque ele é bem ouve, ele nunca viajou. Aí esses aqui já tem um casco mais formado, quase nem sente a viagem. A preparação começa desde já antes, desde a alimentação deles, que é a pasto mesmo, né? E a gente põe um sal, mineral, alguma coisa. E na estrada a gente leva ou uma espiga de milho para no caminho estar dando. No lugar que tem água a gente leva vasilha para dar água. E no pozo também tem água. O pozo que a gente posa fica no pasto e tem muita água, bastante água. Os mais antigos cuidam da preparação dos alimentos que serão levados na viagem. Há poucos dias da festa do Divino Pai Eterno, os carreiros fazem os últimos ajustes. Daqui eles vão percorrer 160 quilômetros durante cinco dias até chegar à Terra Santa. O Seu Nélio é carreiro e devoto do Divino Pai Eterno há mais de 30 anos. Para ele, a Romaria é uma forma de agradecer as bênçãos recebidas. Sou devoto porque eu recebi um milagre muito grande que meu sobrinho, meus filhos, estavam rodando no enchente e o meu sobrinho estava junto com eles, desceu rodando no enchente. Eu pedi para o Divino Pai Eterno que levasse até Jesus, salvasse mesmo a criança. O cavalo não tinha problema, mas ele salvou todos os dois. Ele salvou o cavalo e salvou a criança. O cavalo levou a criança até numa moita e ele agarrou na moita e o cavalo desceu. O cavalo não achou no dia seguinte. Pai Eterno, fazem novas todas as coisas. Pai Eterno, fazem novas todas as coisas.